uma abração toda a galera na gente tá bocal clube do brega tá assistindo a gente aí né toda essa galera aí na gente tá bocal LTFM é, Genildo Santos toda a galera do grupo Vando Pisada Nova toda a galera que tá curtindo a gente aí meu locutor oficial hein Genildo Genildo é Genildo locutor e olha só a informação que tá pro E essa oportunidade aqui meu compadre Ivan tá rochando pai a galera da gente tá bocal tá em peso aqui no YouTube todo mundo manda mensagem a galera tá compartilhando né tá interagindo né eu vou fazer mais um aqui meu compadre do Edson vai falando aí eu vou procurar na música aí eu te vou fazer na festa pra galera curtir que o negócio tá bom bom demais viu tá bom? bora meu compadre chama papai vamos simbom então não me pisei LTFM anote eu sei que você fala lá por aí que não e o neque de pedra o meu coração mas na madrugada vem me procurar eu era só um lance e uma distração o meu corpo era sua diversão o nosso combinado era não ligar sentindo falta da cama da cama amarrotada da roupa pela sala tem cheiro de amor no ar tem cheiro de amor no ar rocha na madrugada época que tava errada tá desesperada tá louca pra me encontrar então bebe e vem me procurar bebe e vem me procurar vem eeeh o negócio bom alô genia do santos todos locutores da lteira fm pra gente tabacal minha terra natal toda live é ao vivo brincado tamo junto eu sei que você fala por aí que não jura que é de pedrão seu coração na madrugada vem me procurar que era só um lance e uma distração o meu corpo era sua diversão o nosso combinado era não ligar tá sentindo falta da cama amarrotada roupa pela sala tem cheiro de amor no ar cheiro de amor no ar a rocha caindo na madrugada em que tava errada desesperada tá louca pra me encontrar então bebe e vem me procurar tu vem me procurar vem e no teclado compadre o Edson com o Amazon W uuuh bora tu vem LTF alô Carlito motelizinha vamos dançar uuuh tche 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 o que me ensinou beber é show papá ooooh musica oi tche IF tche oi instit pro pum k 1 quanta je Pra você dançar e chão levanta a pão, mas meu porró eu vou tocar Dança, dança, dança e bora! Eu vou tocar, meu porró Pra você dançar e chão levanta a pão, mas meu porró eu vou tocar Dança, dança mesmo pro Fani, vai cantar! E quando eu toco, eu sigo um porró Boto pra noelho, boto pra noelho, boto pra noelho, boto pra noelho Vem pra cá, fica aí parado O nome dele é Zé Pereira E quando você chora e se liga, quem já curtiu esse parado Fica na remora e não vai sair, mas não é do pecado, não vai tentar E só pra voz, quem quiser mentir e relaxar aqui com nós Eu vou tocar, meu porró Pra você dançar e chão levanta a pão, mas meu porró eu vou tocar Dança, dança, dança e bora! Eu vou tocar, meu porró Pra você dançar e chão levanta a pão, mas meu porró eu vou tocar Dança, dança, dança e bora! Mas quando eu danço, esse meu forró Bota o pano e ele com a rocha no nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança lindinho, esse chão de singa Quem já curte esse pancadão No final, embora ainda vai cair Mas não é doido, é claro, não dá seu fone Até na som da voz Quem quiser curtir, vem a som da voz Vou tocar meu forró Capaceira sai e chão, levanta a pão Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança e bora Eu vou tocar meu forró A minha paraíba tá na rua da rocha no Meu forró, eu vou tocar Vai Zé Pereira, dança e bora Eu vou tocar meu forró Será que o chão de planta pão Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança e bora Valeu Deus Valeu Fala Zantabuê Valeu Fala Zantabuê Então tá nojo hein Zé Vamos fazer mais um do Forró Boys aqui pra galera curtir Que é sucesso Que é sucesso, é moral É meu compadre Bom demais hein compadre Olha, quero lembrar vocês que Galera, esse ano não teve São João em Lajeiro e Itabocal Mas se Deus quiser, né Ano que vem né compadre Deus quiser, ano que vem Vamos tá junto aí com meu parceiro genito Fazendo muito forró, muita coisa boa Galera de Lajeiro e Itabocal Esperem por nós, que vocês não pedem por esperar, tá bom? Vamos passar essa pandemia toda aí Se Deus quiser, a gente vai tá por aí fazendo show pra galera Nos arranhar da vida Fé em Deus, e aí meu compadre Vando A parceria que deu certo Bora meu compadre Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Vai meu compadre Diferente né Tempo que eu não sei o que amar A minha linda chama, chama, chama Valando Zantabuê Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando o outro avulsa, os levos giram o mundo Parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que eu jamais vou esquecer Uma noite que eu jamais vou esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ter que fazer Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar A minha linda Bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cidelera Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar A minha linda Bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cidelera Tudo parecia, mas não era o som do verão Quando eu toco os seus nervos giram o mundo Parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que eu jamais vou esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai desvanecer Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda se delera Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda se delera Chama que é sucesso assim, vem, vem, vem Alô, seu carlinho Se lembra que lançou comigo Numa balada de domingo Aquele que você beijou Depois partiu e me deixou Te procurei o baile inteiro Mas não senti mais o seu cheiro Confesso que me apaixonei Que bom que agora eu te encontrei Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu pego o juízo Menina do baile E você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Teu cheiro não sai Teu cheiro não sai Do meu pensamento Teu beijo, teu perfume Vaga pelo vento Teus olhos gostosos Doce e do mel Menina do baile E você me levou ao céu Vai, tchau Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile E você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Simão! Se lembra Me dançou com ele Duma balada e domingo Aquele que você beijou E por Martinho E me deixou Te procurei o bala inteiro Mas não senti mais o seu cheiro Galera do Facebook A galera do YouTube também Obrigado pelo carinho da audiência E todo mundo aí Tamo junto! Vai na menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Agora minha amiga Tá tomando aquele chá de bolo Arrocha! Caldo de sururu Bom demais, bom demais, bom demais Arrocha aí, vai! Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Forra, meu YouTube! Arrocha aí! Vai, menina do baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Simão! Vamos! 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 Só dizer Ó lavadas de forró Chega o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saio com a mulherada, chega de trabalhar, meu negócio é divertido Eu sou tudo na balada, chega o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saio com a mulherada, chega de trabalhar, meu negócio é divertido Eu sou tudo na balada, e quando eu chego na balada Ação é meu parceiro, copo de uísque que eu estou no desmanteio Vou encher a cara até perder a minha voz Curtir com a mulherada, ouvindo o sono Só filé, só filé A mulherada não é cheio de mulher Só filé, só filé A pinha que é baiana, ela não sai do meu pé Só filé, só filé A mulherada não é cheio de mulher Só filé, só filé A pinha que é baiana, ela não sai do meu pé E o negócio é bom Toma e pisei Chegou fim de semana, hoje eu quero é curtir Saio com a mulherada, chega de trabalhar, meu negócio é divertido Eu sou tudo na balada, chego fim de semana, hoje eu quero é curtir Saio com a mulherada, chega de trabalhar, meu negócio é divertido Eu sou tudo na balada, e quando eu chego na balada Ação é meu parceiro, copo de uísque que eu estou no desmanteio Vou encher a cara até perder a minha voz Curtir com a mulherada, ouvindo o sono Só filé, só filé A mulherada não é cheio de mulher Só filé, só filé A pinha que é baiana, ela não sai do meu pé Só filé, só filé Hoje a mulherada não é cheio de mulher Só filé, só filé A pinha que é baiana, ela não sai do meu pé Vamos dançar E o negócio é bom Um abraço ao nosso amigo Itamar Lacerda Tombe Fizer Tareca dos teclados River Show E o meu amigo Berinho E o negócio é bom Se você gosta de forró Então tome Sim E na balada hoje tem forró boys E a galera quer curtir com nós Abre o som DJ e abre o paredão Os mano e as minas tá curtindo o batidão E na balada hoje tem forró boys E a galera quer curtir com nós Abre o som DJ e abre o paredão Os mano e as minas tá curtindo o batidão A cidade grande da periferia Essa batida bate bate contra a gira Rola na favela, rola na quebrada Um dos anos das tripas essa batida é aceitada Se você quer curtir com nós Se você quer curtir com nós E na balada hoje tem forró boys E a galera quer curtir com nós Abre o som DJ e abre o paredão Os mano e as minas tá curtindo o batidão E na balada hoje tem forró boys E na balada hoje tem forró boys E a galera quer curtir com nós Abre o som DJ e abre o paredão Os mano e as minas tá curtindo o batidão A balada hoje tem forró boys E na balada hoje tem forró boys E na balada hoje tem forró boys Abre o som DJ e abre o paredão Os mano e as minas tá curtindo o batidão A cidade grande da periferia Essa batida bate bate contra a gira Rola na favela, rola na quebrada Um dos anos das tripas essa batida é aceitada Se você quer curtir com ela no bom Rola em nós e aprecia o nosso dom E você quer curtir com ela no bom Rola em nós e aprecia o nosso som A balada hoje tem forró boys E a galera quer curtir com nós Abre o som DJ e abre o paredão Os mano e as minas tá curtindo o batidão E na balada hoje tem forró boys E a galera quer curtir com nós Abre o som DJ e abre o paredão Os mano e as minas tá curtindo o batidão Alô Elzinho A gente tá vocal Elisandro Especlado Rosinaldo Dias Abojo do Vaqueiro É assim mesmo? É assim diferente Já dizia onde tá O dor de couturelo dói Boa linda, vem essa mana aqui Errando, vai, vai Se o que está pra dentro Quem não curte, sabe nóis Bata de biguda, bata a cara Lamos a mão Já dizia onde tá O dor de couturelo dói Boa linda, vem essa mana aqui Porra, vai Se o que está pulando Pra dentro Quem não curte, sabe nóis É bata de biguda E tapa a cara Mano, sai O mano é toque Só que o mandou da hora E também é pra vape Que as minhas torem cola Os moleque cheio Já batando pra torar O barulho é nosso sol Mas pode abafar Que inventa meu brother É melhor brincar na sua Mas não briga de tapa E as minhas tolas Posso estar na rua Nosso soltorando Nosso solbatendo Hashtag Fomboi É o papo que tá comendo Nosso soltorando Nosso solbatendo Hashtag O rapada de veneno Nosso soltorando Nosso solbatendo Hashtag Fomboi É o papo que tá comendo Nosso soltorando Nosso solbatendo Hashtag Fomboi Rapada de veneno Já dizia onde tá com dor de curto rei lubai Porra de rim, essa mana aqui é porra pós Quem gosta pula pra brinque no curto Que é bada de becudo Vai no pai, roda Seja onde tá com dor de curto rei lubai Porra de rim, essa mana aqui é porra pós Quem gosta pula pra dentro, quem não curte Sai no nome, bada de becudo A bada de becudo, a bada cara é longa A galera é bom, você tem mano da hora Vai É só pra que as mina tão em copo Os moleque chegam já botando pra atorar O barulho é nosso som, o pai pode abafar Pra quebritar meu brother é melhor ficar na sua Não não brinca de tapa Essa resposta tá rindo Nosso som dorando Nosso som batendo Hashtag Fombois O que tá comendo Nosso som dorando Nosso som batendo Hashtag Fombois O lapada de veneno Nosso som dorando Nosso som batendo Hashtag Fombois É Nosso som dorando Abração minha amiga Maria O lapada de veneno Outra irmão Vai A galera da minha Verde de mulher É curtindo Nosso som É não? Não é a Maria de verde de mulher não É outra Maria Abração minha amiga Maria Amiga da minha prima Márcia Obrigado pelo carinho da audiência Tamo junto Vai com o bar Vem chegando na balada Molequinho, mudeira Todo mundo pira Lá com você Rebola Vamos chamar Louquinha aqui Pra arrebentar com nós Tu mole, mole É o som Vem chegando Todo molequinho Muito baixo Todo mundo pira Lá com você Rebola Chama Louquinha aqui Só pra arrebentar com nós Mole, mole É o som Pó, pó, pó Vai, moleque Vai, moleque Mole, mole Mole, mole, mole Vai, moleque Vai, moleque Mole, mole Mole, mole, mole Vai, moleque Vem chegando na bala, seu molequinho moitira Todo mundo pinha logo, vê-se o rebolar Maluquinha de som pra arrebentar com nós O mole, mole, esse é o som do povo, a nós tá chegando O molequinho moitira Todo mundo pinha logo, vê-se o rebolar Já maluquinha de som pra arrebentar com nós Maluquinha de som pra arrebentar com nós Vai moleque, vai moleque, mole, 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 mole Vai moleque, vai moleque, mole, 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 mole Vai moleque, vai Vai moleque, mole, 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 mole Vai moleque, vai genildo Mole, mole, mole A dação Tony Silva e o programa Se Liga Valeu gente, valeu papai do Edson, papai do Zon W Valeu YouTube Obrigado pela oportunidade Vamos avisar a nova show Opa, até a show Vamos avisar Vamos avisar Redondo E vem dessa pisada, ela pisada por Rosê Vem dessa lixote que sim, é bem maneiro Vem dessa pisada que o barulho já tem nome Se gosta de porra, vem então tome Vem dessa pisada, ela pisada por Rosê Vem dessa lixote que sim, é bem maneiro Vem dessa pisada que o barulho já tem nome Se gosta de porra, vem então tome Aqui não tem moleza, vai botar a pressão Redondo, é pra tocar no paredão Vai tocar pra elite na favela e na quebrada Redondo, nós agregamos a mulherada Os manos com a tidera e as rindas colem nós Bora Andréa, Andréa Xavier Pelo abraço, obrigado pelo carinho da audiência Tamo junto Redondo, Alisson, lindo Vem dessa pisada, não pisada Meninas, mas Vem dessa pisada que o barulho já tem nome Se gosta de porra, vem então tome Vem dessa pisada, essa galera da Paraíba é perigosa É perigosa demais Se gosta de porra, vem então tome Ele ficou vermelho agora Não faça isso não rapaz, deixa ser ruim Não faça isso com meu baterista não, viu Não pode fazer essas coisas Alô, Antônio Costa Lembra, 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 lembra A impressão Antônio Costa Ei, lembra Não importa a impressão Redondo, é pra tocar no paredão Mas toca pra elite na favela e na quebrada E nós agredemos Eu tô cantando essa música lá no Moranguinho Mas não, essa quarentena aí É só o nosso Piseiro bom, tu lembra E vem do sábio só que o swing é bem bonito Vem dessa pisada que o barulho já tem nome Se cansa em torró Então, Tom Vem dessa pisada LTFM A raio de droga já sucesso Papai, toma nos peitos Se gostar de borrar Então, Tom Vem dessa pisada Na pisada pro Roseiro Vem dessa lixote Que o swing é bem É bem maneiro Na pisada que o barulho já tem nome Se gostar de borrar Vem dessa pisada Vem dessa pisada que o barulho já tem nome Se gostar de borrar Então, Tom E Tom Tom Ou lavada de forró Não te juro, cumpaz Só no remoto Vou fazer mais um aqui Não tem mais a gente que tá ficando Por contrário Por contrário não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha A gente faz amor E na hora que você tá suadinha Tem uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Puxa menino Olha a pisada Toma e pisou É o Vivo YouTube E o Pocasão da Gure Faça um rolo pisado A mão assim Tchê tchê Toma e pisou Uma gente tá picando E o contato não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha A gente faz amor E na hora que você tá suadinha E você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Puxa menino Oh, teclado está rochado E o Pocasão da Brué E o Vivo YouTube E o Pocasão da Brué E o Pocasão da Brué Eu tava na balada com meu parceiro doutor Uma novinha e ela pescou pra mim E me perguntou E daí tu tem coragem E vou ver pra ele E respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro doutor Uma novinha e ela pescou pra mim E me perguntou E daí tu tem coragem E vou ver pra ele E respondi Olha mamãe que é mamãe E eu mamei por os peitos Imagina uma novinha Castolinha nesse jeito Mamãe que é mamãe E eu mamei por os peitos Imagina uma novinha Castolinha nesse jeito Ixi que bundão Ixi que desão Ixi que bundão Todos que mulherão Ixi que bundão Ixi que desão Ixi que bundão Eita negócio bom Gravando ao vivo Pra toda a galera curtir Alô youtuber Jovem são ao vivo É junto com nós Nós vamos W Bora curtir Bora dançar Alô Gita Jaqueline Geraldo Barra Jardim de Abril Estamos de volta logo logo Marcando da DNA Assim ó Eu tava na balada Com meu parceiro Com uma novinha E ela pescou pra mim Me perguntou E daí tu tem coragem Eu ouvi pra ele Respondi assim Eu tava na balada Com meu parceiro Chegou uma novinha E ela pescou pra mim Me perguntou E daí tu tem coragem Eu ouvi pra ele Respondi Olha mamãe que é mamãe E eu mamei por os peitos Imagina uma novinha Castolinha nesse jeito Mamãe que é mamãe Mamei por os peitos Imagina uma novinha Castolinha desse jeito Vixe que bundão Vixe que melão Vixe que bundão Um pegado diferente É não batera É ao vivo Youtube transmissão ao vivo Puxa menino Ó vozão da Brué Obrigado pelo convite Essa live maravilhosa Tá só começando Tchê tchê Bora curtir Bora dançar Ó negócio bom O negócio tá cheiro de amor no ar Viu Que a galera Ouvir Uh Graças a todos na Deve ter a firme Lá gente na bocal Tô nessa galera do grupo Ó vando pisada nova É Uh O YouTube é um pai Ó negócio bom Vamos dançar Lá gente no porro Bando pisada nova É do grupo É o raio da voz Serginho Vindo do chão Uh Tchê tchê Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quer dançar por novejão Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quer dançar por novejão Hoje eu mato meu desejo Hoje eu me mato O desejo dela E hoje a noite Tô nascido Grudado em mim Vamos amar ser bom Fique ser raiz A melhor coisa Do mundo eu garanto É dançar por novejão E hoje a noite Tô nascido Ela grudada em mim Vamos amar ser bom Fique ser raiz A melhor coisa O desejo do mundo eu garanto É dançar por novejão Simbora E a batera horrível Vamos dançar Vamos dançar Tchê 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 Tá bom demais Sai um pedacinho de mim Tá bom Tá horrível Tchê 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 tch E eu me mato o desejo dela E vou e a noite tô nascido Grudado em mim Como a macefonte ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar por mal beijando E vou e a noite tô nascido Ela é grudado em mim Como a macefonte ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar por mal beijando Se embora Já pela participação Nessa live maravilhosa Meu nome é Fogozão W Toda a galera participação O Rio Poxa, meu batera, show Alô, gente, do sã Mano Newton Lula, vitória Para Fogozão Gabriel Para sim O negócio bom Poxa, menino Poxa, menino Poxa, menino Poxa, menino